Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa e você é muito bem-vindo no meu canal, um canal onde abordamos temas da saúde integral. E hoje falaremos sobre desmaios, o que é, as causas mais comuns, como lidar e como tratar essa condição bastante comum no nosso meio. Antes, vou pedir um favor. Além de assistir o vídeo, é importante você se inscrever no canal. Isso me ajuda e também, se você gostar, não se esqueça de curtir, deixe seu like e faça os seus comentários. É importante para interagirmos. Gosto muito quando recebo os comentários de vocês. Vamos ao vídeo de hoje. Vamos conversar hoje sobre o desmaio, uma causa comum no nosso meio. E o que causa o desmaio? Várias causas podem levar à perda momentânea da consciência, como por exemplo, a crise convulsiva, a queda da glicose e a síncope. O que é a síncope? É a diminuição momentânea do fluxo sanguíneo cerebral, levando à perda da consciência. Normalmente, isso acontece por um reflexo, onde a pressão arterial cai momentaneamente e a frequência cardíaca cai. E o indivíduo que tem essa característica, normalmente percebe sintomas antes de desmaiar, como por exemplo, turvação visual, tontura, enjoo, sudorese fria, fraqueza nos membros inferiores e, em seguida, a perda da consciência, levando o indivíduo ao chão. Nessa condição, é como se o organismo tivesse um mecanismo de defesa. Como baixou o fluxo sanguíneo cerebral, com a perda da consciência, levando o indivíduo ao chão, o objetivo do organismo é restabelecer esse fluxo e é realmente restabelecido e recobra a consciência rapidamente. No caso da síncope, poucos minutos a pessoa recobre a consciência e volta ao estado de normalidade. E o que desencadeia essa queda da pressão e da frequência cardíaca momentânea? Normalmente, há gatilhos, um ambiente muito quente e aglomerado, como por exemplo, igrejas, celebrações, muito tempo em pé. Isso induz a queda da pressão e da frequência cardíaca, predispondo ao desmaio. Outras condições, por exemplo, urinar, particularmente nos pacientes idosos que precisam fazer força para urinar, pode desencadear esse reflexo de queda da pressão e da frequência cardíaca, com consequente perda da consciência. Outras condições, o estresse pode levar a síncope, mesmo tosse ou risadas para aquele indivíduo predisposto. E uma causa muito comum é ver sangue ou tirar sangue, desencadeando esse reflexo, então, de queda da pressão, queda da frequência cardíaca, diminuição do fluxo cerebral e perda da consciência. O que fazer quando a pessoa perdeu a consciência? Nessa situação, é importante deitá-la e elevar os membros inferiores. Normalmente, em 5, 10 minutos, a pessoa já recobrou totalmente a consciência e melhorou o mal-estar. É interessante também deixar o rosto virado e estar atento se não vai acontecer vômitos. Nesse caso, virar a pessoa para o lado para que não aspire o vômito para o pulmão. Uma medida de proteção importante. Não deve colocar álcool nas mãos ou nos punhos, dar alguma coisa para a pessoa cheirar. Isso não ajuda a pessoa que está com o mal-estar em função da síncope. É importante que seja feita uma avaliação médica, particularmente do ponto de vista cardiológico, para avaliar se tem alguma causa cardiológica que levou a essa perda da consciência, como, por exemplo, algumas arritmias. Também, em alguns casos, avaliação neurológica e, como eu disse, também um exame de sangue para o diagnóstico eventual de hipoglicemia. Fazendo o diagnóstico da origem e da causa. Como vamos tratar a síncope? Como eu disse, é uma queda da pressão e da frequência cardíaca e, normalmente, a pessoa que sofre esse episódio, ela tem aqueles sintomas que precedem. E é importante se proteger da queda. Então, sentiu um mal-estar? Sente-se, peça ajuda. Se cair sem proteção, pode se ferir, inclusive com fraturas de osso da face. Portanto, não banque o valente, tentando se manter em pé, porque é possível que você vá para o chão. Algumas medidas são interessantes quando você perceber que está começando a ter esses sintomas, contrair os membros inferiores ou mesmo os membros superiores nesse sentido. Essa manobra chamada hand grip pode melhorar a perfusão cerebral e aliviar o desconforto e até prevenir a síncope. Particularmente, nos casos que tem síncope desencadeada por coleta de sangue, é importante que o sangue seja coletado com a pessoa deitada, para não correr o risco da perda de consciência. Outro mecanismo importante para tratar a síncope é a atividade física com musculação para os membros inferiores, como o mecanismo associado à queda da pressão, ingerir muito líquido é interessante. É muito comum as pessoas colocarem sal debaixo da língua. Isso não é um mecanismo que ajuda nessa condição, mas ingerir mais água e liberar um pouco o sal da alimentação, se ele não tem uma tendência à pressão alta, são mecanismos que ajudam. Também pode ser recomendado o uso de meias elásticas, meias de compressão dos membros inferiores para esses casos que têm a predisposição para a síncope. Espero ter ajudado vocês com essas informações sobre o desmaio, a informação que promove saúde, a informação que pode ser compartilhada com conhecidos e familiares. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comente, faça os seus comentários para que possamos interagir com vocês. E aqui vai o meu abraço no seu coração! E aqui vai o meu abraço no seu coração!